Uma pesquisa feita pelo Ibope revelou que o salário acaba antes do fim do mês para 73% dos brasileiros. Segunda quinzena de outubro. E nas ruas, muita gente já reclama da falta de dinheiro. Diga aí, tem sobrado um mês no final do seu salário? Tá sobrando um mês e muito mês. Um mês podia ser menor. Ou um salário maior. Esta é a realidade de 73% dos brasileiros. Pelo menos é o que garante uma pesquisa do Ibope. Apenas 25% dos entrevistados disseram que sobra dinheiro no fim do mês. O percentual de 73% é formado por dois perfis. 42% falaram que normalmente falta dinheiro. E 31% responderam que tem mês que falta e mês que sobra. Roberci conhece bem essa história. Ganha pouco mais de 2 mil reais por mês. E olha só como está a carteira dele. Apenas alguns trocados. O mecânico e técnico em iluminação paga duas pensões alimentícias e cinco planos de saúde. No primeiro dia de pagamento eu já fico duro, né? Chegando no meio do mês a gente já está devendo muito mesmo. Então essa situação é difícil. Então tem que correr atrás mesmo e senão a gente não consegue.